Eu estava curtindo meu café em Osno, quando este orbe chamou minha atenção. Possivelmente cinco mil, oito mil pés no ar, provavelmente acima de uma ilha chamada Lengoyene. A data atual é 27 de junho de 2023, das 17h10 às 17h20, horário local. A data atual é o segundo lugar. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.